a graça e paz a todos bom dia estamos aqui em primeira crônicas 3 17 o estudo de hoje que nós vamos passar aqui é um estudo muito interessante para que ele vai abordar a crítica textual bíblica aqui no verso 17 temos aqui o vinei vinei em hebraico ele dá direita para a esquerda primeira crônicas 3 7 o vinei os filhos de e erro e erro neia geconia a cir vou circular esse vocábulo a cir aqui é muito interessante temos aqui o vocábulo a cir a gramática instrumental do hebraico o vocábulo a cir significa cativo e se dá o cativo significa cativo a cir né e isso aqui é algo muito interessante bom então seja aqui os filhos de erronia a cir o cativo xe le tiel xe le tiel xe le tiel salatiel né beno seu filho então nós observamos aqui na questão crítica observamos aqui no texto mas o vinei o vinei o vinei e erronia a cir o cativo xe le tiel beno seu filho isso é muito interessante quando a gente vai pra quando nós vamos pra septuaginta vamos encontrar um fato muito interessante aqui nós vamos estar abordando septuaginta aqui nós estamos na septuaginta né primeira crônicas 3 verso 17 o grego ele é igual o português ele dá esquerda pra direita cai ioi cai ioi e os filhos os filhos de jeconias a cir a cir vou arriscar a palavra aqui também mais interessante que aqui no grego da septuaginta o tradutor ele transliterou o vocábulo a cir aqui no grego da septuaginta o vocábulo a cir está como um substantivo próprio um nome próprio por isso que algumas traduções coloca a cir como um dos filhos de jeconias isso é algo muito interessante que nós vamos abordar aqui estamos abordando a cir se le tiel então aqui está os seus filhos a cir se le tiel ios ios autu seu filho ios autu seu filho o mais interessante aqui que nós vemos tanto a septuaginta quanto o texto maçorético são bíblias então por exemplo quem quer estudar a questão de manuscritologia vai começar a lidar com essas problemáticas aqui porque o autor da septuaginta ele entendeu que a cir seria um dos filhos de jeconias junto com o salatial e o texto maçorético entende que a cir seria um vocábulo que significa cativo alguém cativo por isso quando a gente estuda a questão de genealogia não só no novo testamento quanto no antigo testamento nós lidamos com essa grande problemática que a bíblia como é de cópias e cópias e cópias então acontecem esses aspectos e nós e nós temos que lidar com as circunstâncias e aprender a solucionar esses aspectos lembrando que ainda essa semana vamos estar fazendo um vídeo aí mais ou menos um vídeo de uma hora junto com a professora no caso Roberto e e vamos trazer a solução para essas questões aqui sobre a genealogia de Exua porque aqui a questão de jeconias vai falar da genealogia de Exua e nós vamos solucionar essas questões ok se esse vídeo foi interessante para você compartilhe com seus amigos dê um like dê um like e nós agradecemos a todos aí em nome de Exua e nós vamos